As unidades básicas de saúde, conhecidas como centros e postos de saúde, são consideradas a principal porta de entrada no SUS. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o IBGE, divulgada esta semana. Os dados também revelam que houve um aumento na cobertura da estratégia saúde da família. Há 36 anos, Maria procura atendimento no mesmo centro de saúde, que fica perto da casa dela, na Vila Planalto, em Brasília. E hipertensa sempre está preocupada em medir a pressão. E foi aqui que ela descobriu ter diabetes. Aqui perto da minha casa, e amo esse pessoal aí, as enfermeiras, só chamo minhas filhas, minhas bonecas. Outro paciente deste centro de saúde é o Matheus, de 5 anos. Desta vez, ele veio tomar a vacina contra a gripe. O centro de saúde da Vila Planalto faz parte das chamadas unidades básicas de saúde. Locais em que o paciente pode, por exemplo, receber atendimento em clínica médica, enfermagem e pediatria. A ideia é que elas sejam a porta de entrada para o atendimento no Sistema Único de Saúde. É lá que está o médico que acompanha você no seu dia a dia, a sua família. É com ele que você tem o vínculo. E o hospital é o lugar onde a gente realmente vai quando o centro de saúde ou o posto de saúde não teve a resolutividade para aquela questão. E o ideal é que a gente vá encaminhado por um profissional. Que a gente não chegue no hospital sem nenhum tipo de atendimento prévio. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o IBGE, divulgada esta semana, mostra que do total da população que procura sempre o mesmo lugar para receber atendimento médico, 71% costuma buscar as unidades públicas de saúde. Dentro desse índice, quase 48% optam pelas unidades básicas de saúde. Logo em seguida, aparecem as unidades de pronto atendimento público ou emergências de hospitais. Os hospitais públicos ou ambulatórios e os centros de especialidades. Os números mostram ainda que houve aumento na cobertura da estratégia saúde da família. Hoje, 56,2% da população estão cadastrados nesse programa. No Brasil se criou uma imagem de que há uma negativa de atendimento quando ela na verdade não existe. Nós temos problemas, precisamos enfrentá-los, mas objetivamente quem usa o SUS avalia de forma positiva. E normalmente quem não usa o SUS fica com a percepção de que o serviço não tem qualidade e nega acesso.